Olá, bom dia a todos, ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo a aula. Antes de começarmos, gostaria de dizer que é um prazer ter vocês no nosso curso. Espero que seja um momento de grande aprendizagem para todos vocês e que vocês aproveitem. Aproveitem este curso, aproveitem esta modalidade de ensino. Bom, eu sou a professora Carmen, Carmen Helena Silva Rocha, e vou apresentar para vocês a disciplina Ambientação em AD, dentro do curso de Multimeios Didáticos. Lembrando que a disciplina é de 60 horas e ela acontecerá ao longo de três semanas. Então, vocês têm três semanas para estudarem o conteúdo disponível na plataforma, realizar as atividades avaliativas, e também durante essas três semanas nós teremos encontros síncronos aos sábados. Ou seja, encontros em que nós podemos conversar, ainda que virtualmente, mas poderemos conversar em tempo real. Bom, gente, então nessa nossa primeira aula de abertura, eu vou falar para vocês brevemente sobre a introdução, os conceitos introdutórios à EAD. O que de fato é a EAD, quais são os requisitos necessários que vocês necessitam para terem o máximo de proveito durante a realização, né, ao longo desse curso. Bom, gente, como eu já falei para vocês, eu sou a professora Carmen, sou graduada em Ciências Biológicas, bacharelado em Licenciatura Plena pela UFMA, atualmente também sou graduanda do curso de Licenciatura em Química do IFMA, sou mestre em Biodiversidade e Conservação pela UFMA, atualmente também estou finalizando o doutorado em Química Tecnológica e Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande e também realizando uma especialização em Informática na Educação. Sou servidora aqui do Instituto Federal do Maranhão, sempre o centro histórico, e também docente na Universidade Estadual do Maranhão. Feitas as devidas apresentações, então vamos lá começar. Bom, gente, o que seria essa educação à distância, né, se fôssemos conceituar a educação à distância? Bom, nessa modalidade de ensino, nós sabemos que não necessariamente o professor e aluno, eles estarão juntos no mesmo espaço físico, eles não necessitam estar juntos em um mesmo espaço físico, tá? Então, se essa modalidade de ensino, ela nos diz que o professor e o aluno, eles não estão juntos em um mesmo espaço físico, né, durante todas as aulas, porque obviamente existem modalidades, modalidades semipresencial, por exemplo, da educação à distância, que existem momentos de encontros síncronos, ou de encontros presenciais, desculpem. Bom, gente, então, como que nós podemos fazer para que essa modalidade de ensino, ela seja de fato produtiva? Quais são os recursos que tornam essa modalidade produtiva? Nós sabemos que existe, sim, ainda um certo preconceito em relação a essa modalidade de ensino, porque, deixa eu botar aqui, porque, né, alguns acreditam, ah, a educação à distância, o aluno, ele não aprende, o conteúdo é muito resumido, tá, mas nós sabemos que, né, isso de fato não existe. O que acontece é que tudo aquilo que é novo, né, tudo aquilo que nos leva a sair da nossa zona de conforto, acaba nos dando, acaba nos causando esse certo, né, esse certo preconceito, na verdade. Por quê? Para você realizar um curso de educação à distância, você precisa explorar, né, novos métodos, explorar novas tecnologias, né, você precisa estar mais atuante no campo da informática, por exemplo, conhecer novos recursos tecnológicos, como nós vamos ver aqui ao longo da nossa disciplina. Então, muitas vezes, essa saída da zona de conforto, então, para continuar na zona de conforto, é melhor, muitas das vezes, muitas pessoas, elas optam pela crítica. Mas não, gente, o conteúdo que nós vimos, que nós veremos em um curso EAD, por exemplo, ele é o mesmo conteúdo visto no presencial, tá, só que a diferença é que para que a educação à distância seja eficaz, o aluno, ele precisa estar motivado, ele precisa fazer a sua programação de estudo, ele precisa de uma organização extra, tá, porque existe uma maior flexibilidade para que você consiga estudar, para que você possa estudar os seus conteúdos. Nós vamos ver lá no nosso terceiro método, no nosso terceiro módulo, algumas estratégias que nós podemos utilizar para organizar melhor aí o nosso estudo do conteúdo, tá bom? Educação à distância, tá, será que educação à distância e ensino à distância são as mesmas coisas? Bom, gente, não, né, vocês vão ver na postila que eu coloquei para vocês, que eu disponibilizei para vocês, que o ensino, tá, ele faz parte desse processo, tá, do processo educacional, o ensino, é o processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente fala em EAD, nós estamos falando em educação à distância, tá, E por que que esse A é minúsculo, né, por que que eu tenho EAD e não tenho esse EAD com esse A maiúsculo? Bom, gente, o EAD com o A maiúsculo, na verdade, ele vai se tratar, né, da educação aberta à distância. E quando a gente fala de EAD com o A minúsculo, nós estamos falando de educação à distância, certo? E quais são as características dessa modalidade de ensino? Nós podemos ver aqui, uma delas é a autonomia do aluno. Então, você passa a ser o protagonista principal do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Você tem mais autonomia nesse processo, você como aluno. O professor, ele te dá todas as ferramentas pra que você consiga realizar esse... Consiga aí, em busca aí do seu próprio conhecimento. A maior facilidade de acesso. Então, você pode, devido a essa maior flexibilidade, você pode aí optar, né, por momentos diferenciados durante a semana, pra estar estudando aquele conteúdo, certo? Então, você teve aquela ferramenta, né, aquele conteúdo disponibilizado por aquele professor, e além de você, ou se só, né, porque você está motivado, vocês vão estar motivados até o final desse curso, eu espero, vocês vão em busca desse conhecimento. Vocês vão em busca de estudar esse conteúdo, só que vocês poderão fazer isso no momento que for melhor durante a semana. Ah, eu vou tirar aqui os momentos de oito horas da manhã pra eu estudar. Ou eu vou tirar os momentos aqui de seis horas da tarde pra eu estudar. Eu sei que são só exemplos. Os conteúdos, eles ficam ali disponíveis durante a semana, e você tem um intervalo de tempo pra poder acessar aquele conteúdo com maior flexibilidade. É diferente quando nós estamos na modalidade presencial, que você tem aquele horário definido pra estar em sala de aula, certo? Então, né, você tem esses momentos planejados, você realiza o seu próprio planejamento pra estar acessando aquele conteúdo, certo? Em relação a esses processos de ensino-aprendizagem, nós vamos ter, por exemplo, a internet como a principal ferramenta, já que nós estamos falando de uma educação à distância. Então, esse processo, né, essa emissão dessa mensagem que vai chegar até o receptor, que no caso são vocês, né, ela vai ocorrer por meio de um canal. E esse canal, né, nesse processo aqui de comunicação entre nós, vai ser a internet. Então, ela é a principal ferramenta, certo? E vocês podem ter durante esse processo de interação, esse processo de aprendizagem, interação tanto com o professor, quanto também com os colegas de vocês, certo? E como que isso pode ocorrer? Isso pode ocorrer através das nossas reuniões virtuais, certo? Isso pode ocorrer através dos encontros virtuais, e isso pode ocorrer também através do próprio AVA, né, do ambiente virtual de aprendizagem, que nós vamos ver mais lá na frente. E aí nós vamos ter, obviamente, né, participação dos recursos tecnológicos. Então, quais são esses recursos tecnológicos? Nós temos uma plataforma moderna e facilitada. No caso dos cursos de vocês, vocês sabem que vocês têm ali, né, aquele ambiente virtual de aprendizagem padronizado, onde vão ser inseridos aos conteúdos, aquele ambiente que vai ser o nosso principal canal ali de comunicação, onde os professores colocarão os links das aulas síncronas, né, talvez alguns de vocês não saibam ainda a respeito dessas terminologias, a síncrona, síncrona, o que é isso? Nós vamos ver aqui, tá, futuramente, mas eu já adianto que os encontros síncronos são esses encontros virtuais que vão ocorrer em tempo real. Ele não é um encontro presencial, mas ele vai estar acontecendo por meio da internet em tempo real, certo? E aí a gente tem essa relação diferenciada de tempo e espaço, tá? Nós não estamos mais juntos numa sala de aula, não estaremos juntos numa sala de aula todo o tempo, né, durante todas as aulas, e sim no ambiente virtual. Em relação ao tempo, foi como eu falei pra vocês anteriormente, né, existe essa flexibilidade, tá? E a gente também, em relação à interação com o sistema tutorial, essa interação, ela é auto-institucional, e também a gente vai observar, né, a auto-aprendizagem, né, o que é essa auto-aprendizagem? Ela vai estar relacionada aqui também com a autonomia do aluno. Então você, por ter essa autonomia, você vai, você acaba se tornando protagonista desse processo de ensino-aprendizagem, certinho? Então aqui, né, passados esses conceitos principais, eu vou falar mais um pouco de conceitos aqui na nossa segunda aula. Vamos ver um pouco do histórico, né, do histórico da educação à distância e também dessa evolução histórica. Vocês perceberam que aqui, eu espero que tenham percebido, a gente tem um, aqui na sigla, o A maiúsculo. Ou seja, trata-se de uma, de uma nomenclatura errônea, né, já que nós estamos falando de educação à distância. Não de educação aberta à distância. Mas, tudo bem, vamos ver aqui como é que ocorreu, né, esse processo aqui ao longo dos anos. Então, em 1900, nós vamos observar aí os primórdios desse, dessa modalidade de ensino aqui no país. Isso porque, né, existiram, passaram a existir os primeiros cursos que eles eram feitos por correspondência, certo? Um exemplo desses cursos era o curso de datilografia, tá, que eles eram realizados, né, por via correio. E aí, vocês devem estar pensando, tá, mas a internet, hoje em dia, nós costumamos, ah, nós temos a internet aí como principal ferramenta. Mas, como a gente, quando a gente está falando de educação à distância, né, por isso que é que a sigla, ela acaba ficando educação aberta do Brasil. Mas, não deixa de ser um processo de educação à distância, eu posso, sim, encaixar essa modalidade que ela é feita por correio, por exemplo, como eu posso colocar ela dentro do processo histórico da educação à distância. O que é que eu quero dizer com isso? É que a partir desses primeiros, né, desses primeiros exemplos, dessas primeiras modalidades, desses cursos que eles, que havia essa possibilidade de fazer à distância, é que nós chegamos, com o auxílio da tecnologia, né, que chega muito depois, nós vamos nos deparar com o cenário atual, com a forma com que esses cursos de educação à distância, eles são disponibilizados hoje em dia. Já em 1920, a gente já vai, nós vamos ter, nós vamos observar o ensino à distância, desculpa, gente, a educação à distância, ocorrendo já por meio de rádios, então aí já vai abranger uma nova forma de disponibilização desses conteúdos, né, desses cursos, por exemplo. E aí, em 1930, nós temos aqui a fundação da primeira escola em EAD, no país. Já em 1940, nós vamos ter aqui o funcionamento de um instituto, o Instituto Universal Brasileiro, que ele vai, né, publicar os primeiros cursos, né, esses cursos aí de atuação profissional, então eles tinham foco nessa formação profissional, tá, de profissionais para o setor aí industrial. Aí já em 1950, a gente vai observar a publicação do primeiro livro sobre o ensino por correspondência. Em 1960, né, dez anos mais tarde, a gente já vai observar aqui, né, um novo instrumento para a disseminação desses conteúdos, né, que vai ser a TV. Então, é lançada, nesse período, a primeira TV universitária, que no caso, essa primeira TV, ela foi lançada aqui pela UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco. Aí, em 1970, nós temos aqui a Fundação da Associação Brasileira de Teleeducação. E qual que é o objetivo dessa fundação? É congregar educadores em nível nacional e tinha o objetivo mesmo de integrar nacionalmente essas atividades didáticas que elas eram realizadas pelo rádio, pelo rádio, pela televisão e também por outros meios. Aí, em 1980, nós já vamos observar aqui o Centro de Estudos Regulares. Qual que era o objetivo desse Centro de Estudos Regulares? É permitir que crianças, né, que se mudavam para o exterior, eventualmente, fossem, né, pudessem continuar estudando aí pelo sistema educacional brasileiro. Aí, em 1990, a gente tem o lançamento da Universidade Aberta do Brasil. E aí, aqui, nós já vamos observar que são ofertadas outras modalidades de ensino, né, cursos mesmo de bacharelado, de licenciatura, de tecnólogo e de especialização, tá, a partir, utilizando o ensino à distância para essa, para essa, para esses cursos. Aí, em 2000, nós temos o lançamento da Universidade Aberta do Brasil pelo MEC e as instituições superiores, elas passam a oferecer curso de graduação à distância. Então, hoje em dia, nós observamos diferentes cursos que são ofertados nessa modalidade à distância, né, então, é, cursos, seja de, de, de graduação, de especialização, né, de pós-graduação, temos também cursos sendo realizados atualmente na modalidade à distância. Esse curso que vocês estão fazendo, nesse momento, realizado na educação à distância. Tá, então, aqui eu passei muito rapidamente por esses conteúdos, só para a gente ter aqui, mais ou menos, uma ideia cronológica, mas eu coloquei nas apostilas maiores detalhes sobre esse, sobre esse processo aí, tá, de evolução da educação à distância. E aqui eu vou apresentar para vocês o nosso plano de ensino, o que é que nós vamos trabalhar ao longo dessa disciplina. Agora que vocês já sabem os principais conceitos relacionados à educação à distância, já sabem, né, já tem uma ideia de como essa evolução ocorreu no Brasil, né, como que nós vamos trabalhar essa disciplina ao longo aqui do nosso curso. Então, aqui eu trago para vocês a emenda, vamos falar nesse primeiro módulo sobre fundamentos da educação à distância e sobre múltiplas tecnologias no processo de educação à distância. No segundo módulo, nós vamos falar, né, sobre o Gmail, né, como quem não tem conta do Gmail, vamos providenciar essas contas do Gmail. Vou apresentar para vocês o Google Sala de Aula, né, o Google Classroom. Como que vocês entram nessa sala de aula, vamos fazer aqui alguns testes, né, convidando, eu convidando vocês para entrar em uma sala de aula, tá. O Google Hangout, como que nós vamos utilizar o Google Hangout. E o Google Drive também. Já no nosso terceiro módulo, nós vamos utilizar algumas ferramentas do Google Docs, tá. Como que vocês podem compartilhar documentos online, planilhas e também apresentações. E vamos também ver, ainda utilizando essas planilhas do Google, como que nós podemos organizar o nosso tempo de estudo à distância. Então, vamos tentar fazer aí, né, umas planilhas de organização online, tá bom? E os objetivos da nossa disciplina. É reconhecer as principais ferramentas de navegação do ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA, e as concepções de EAD utilizadas no curso. Na nossa unidade 1, como eu já falei para vocês, vamos falar sobre os fundamentos de educação à distância, e as múltiplas tecnologias no processo de educação à distância. Na unidade 2, né, Gmail, Google Sala de Aula, Google Hangout e Google Drive. Na nossa unidade 3, nós vamos falar, né, sobre planilhas e apresentações, e a organização do tempo para estudo. Em relação à avaliação, cada uma dessas unidades, eu vou passar para vocês atividades, e como nós teremos encontros? Que esses encontros seriam, de forma presencial, no sábado, mas em decorrência da pandemia, nós vamos fazer isso de forma síncrona, né. Vamos nos encontrar em tempo real, até lá vocês já estarão aptos a utilizar o Google Meet ou o Zoom, por exemplo, para que a gente possa participar desses encontros síncronos, certo? E aí, da unidade 1, como que eu vou fazer essas atividades com vocês? Então, eu vou postar questões lá, nos fóruns de discussão, que vai valer, né, são duas questões, cada questão valendo um e-mail, então a atividade vale três pontos. Também a resolução de um questionário, de dez questões, valendo dois pontos. E por último, nós vamos ter, durante o nosso encontro síncrono, vamos ter uma prova, tá, que será realizada ao sábado, durante o encontro síncrono. Na unidade 2, nós vamos fazer uma prova teórica, também vai ser realizada durante o encontro síncrono, valendo cinco pontos. Na nossa unidade 3, né, a avaliação será feita, né, a partir da elaboração do resumo, dos resumos que vocês farão, utilizando o Google Docs, então, como nós vamos aprender a utilizar o Google Docs, a nossa atividade avaliativa vai ser, né, uma proposta aí, de um resumo feito a partir do Google Docs. Apresentação do seminário, realizado ao sábado, no encontro síncrono. E esse seminário, para realizar esse seminário, vocês utilizarão lá, né, a forma online, lá do PowerPoint, vocês vão utilizar o Google Apresentações, para fazer os slides de vocês para essa apresentação. E vão compartilhar comigo, tá? Fiquem tranquilos que no módulo 3, eu vou explicar para vocês direitinho como deve ser feito. E também, né, a elaboração de planilhas compartilhadas com o cronograma de estudo. Então, nós vamos ver tanto como utilizar lá as planilhas do Google, e também como que nós podemos organizar o estudo utilizando essas planilhas. É, eventualmente, alguns de vocês já devem dominar algumas dessas tecnologias, ou conhecer, tá? Mas eu, mas também, muitos de vocês não devem conhecer ou dominar essas tecnologias, e vocês vão necessitar desses recursos aí ao longo do curso de vocês, tá? Para as outras disciplinas também. Bom, gente. Aqui são as referências, tá? Então, esses são os materiais que eu aconselho que vocês utilizem para o estudo, para o aprofundamento dos conteúdos também. No mais, para a nossa primeira aula, então essa aqui foi mais uma aula introdutória, para a gente se apresentar, para vocês entenderem aí os conceitos gerais de educação à distância, e compreenderem como vai ser o nosso modelo de aprendizagem. Tudo bem? Então, até a próxima.